Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, de comprar uma pizza maravilhosa e sobrar para o dia seguinte. Aí que está o problema, na hora de requentar essa pizza, ou ela fica muito murcha ou ela fica borrachuda. Mas hoje eu vim trazer para vocês um truque infalível para deixar essa pizza novinha de novo, com a massa bem crocante, o queijo derretido, como se tivesse acabado de sair do forno. Vem conferir! Então, para deixar essa pizza que sobrou de ontem, deliciosa de novo, com a massinha bem crocante, queijinho derretido, eu vou requentar essa pizza na airfryer. A primeira coisa, eu vou colocar a airfryer pré-aquecer a 200 graus, uns 3 minutinhos antes, para ela ficar bem quentinha. Com a airfryer já pré-aquecida, eu vou pegar um pedacinho de pizza de ontem e vou colocar aqui no cesto. Vou ver se eu consigo colocar dois pedaços, não pode colocar um pedaço em cima do outro, tá bom? Não pode. E aí, feito isso, eu vou levar o cesto aqui para a airfryer. É muito rápido, gente. Ela já está pré-aquecida. E vou colocar uns 5 minutinhos, mas na metade do tempo eu vou dar uma espiadinha. Se eu achar que ela já está com a massinha crocante e bem quentinha, aí eu tiro. Vocês estão preparados para ver o resultado aqui dessa pizza? Olha isso! Gente, ficou 5 minutinhos mesmo, viu? Mas aí vocês vão olhando aí, caso vocês queiram retirar antes, tirem, tá? E fica de olho também para não deixar queimar. Olha só, gente. Que pizza maravilhosa! Gente, fica ou não fica com cara de pizza que acabou de sair do forno? Mas antes de cortar um pedacinho aqui para mostrar para vocês, eu quero mostrar o resultado dessa bordinha aqui dessa pizza. Olha isso, gente. Muito crocantezinha. O queijinho fica super derretido. Olha isso, gente. Que delícia, viu? Então, assim, na minha opinião, é o melhor jeito de requentar uma pizza. No micro-ondas ela vai ficar molenga, ela vai ficar borrachuda. Olha só esse resultado. Olha isso. Olha esse queijo. Gente, fica realmente uma delícia, viu? Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Simplesmente perfeita. Olha só essa bordinha. Olha isso, gente. Parece que acabou de sair do forno. Sério mesmo. Olha isso. Super crocantezinha. Esse queijo fica perfeito. Outra coisa, viu, gente? Caso a pizza não tenha havido muito douradinha aqui em cima, porque aqui em casa a gente gosta de pedir ela bem passada, então ela já vem bem douradinha aqui, ó, na borda, o queijinho já vem dourado, mas caso ela não venha douradinha da pizzaria, na hora que você for esquentar ela na airfryer, ela vai pegar uma corzinha. Pode ter certeza. Fica realmente maravilhosa. Essa daqui é de alho, ó. Gente, maravilhosa, viu? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse truque, dessa dica de hoje. Façam aí na casa de vocês, que dá super certo e fica realmente uma delícia. Compartilhe também esse vídeo aí com todos os seus amigos, deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.